Hoje é quinta-feira, 8 de setembro, um dia depois da micareta golpista de Jair Bolsonaro no bicentenário da independência. E o que tem hoje? Hoje tem o sexto programa eleitoral gratuito dos candidatos a presidente da república. E aí, o que eles aprontaram hoje? Vamos reagir? Vem comigo. Dizem que nestas eleições não temos escolha. Mentira, nós temos escolha. Eu escolho um Brasil livre, livre de políticos que nos envergonham por muito, livre de rachadinhas, livre da fome, livre do desemprego. E você, até quando vai continuar escolhendo o menos pior? Vem com a gente, vai de 30. Agora é 30 vai, Felipe presidente. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma gripezinha ou resfriadinho. Quer que faça o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu estou com Covid. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou corveiro. Vai comprar vacina, está soando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro debochou da pandemia que matou mais de 680 mil brasileiros. 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Não esqueceremos. A Covid nunca foi uma gripezinha. Eu vi amigos morrerem de Covid. Eu vi pais, tios que perderam seus filhos para a Covid. Quando a vacina poderia ter sido comprada. Eu vi amigos desesperados no hospital e que sofrem sequelas da Covid até hoje. Ela nunca foi uma gripezinha. O descaso pela vida, o descaso com a pandemia, mostra com muita clareza o descaso de Bolsonaro pela vida. Essa está se tornando uma marca dos programas do PT, né? A pancada no Bolsonaro vem antes da vinheta que abre o programa. É quase como se você estivesse pegando os momentos ultra negativos e... Agora eles fazem bem a propaganda negativa, né? É verdade. Meus amigos e minhas amigas. Nunca esqueceremos as mais de 680 mil pessoas que perdemos na pandemia. Cada vida perdida era mãe, pai, filho, irmão, avó, amigo de alguém. Peça a Deus que conforte essas famílias. No meio de tanta dor, aprendemos que sem o SUS e os profissionais da saúde, a tragédia seria maior. O atual presidente debochou da Covid, fez pouco caso dos mortos, cortou dinheiro da saúde em plena pandemia. A pandemia atrasou a vacina e impediu que milhares de vidas fossem salvas. Garanto a vocês, isso nunca mais vai acontecer. Vamos voltar a cuidar da saúde do povo com o respeito e o carinho que ele merece. Lula foi o presidente que mais fez pela saúde. Criou o SAMU 192, fez o farmácia popular, aumentou o investimento no SUS em 77%. Diminuiu pela metade a mortalidade infantil. Depois que esse Bolsonaro entrou, acabou com tudo. A gente vê que a saúde está um caos. Ele demorou para agir com relação à pandemia. A quantidade de morte no Brasil foi absurda, por descaso. Simplesmente ele virou as costas quando a gente mais precisou. A gente precisa do Lula nos volta, porque a gente precisa voltar a viver e precisa voltar a crescer. Lula vai implantar... Uma das coisas que dá qualidade para o programa do Lula é aquele variado. Ele está partindo do princípio de que isso aqui é uma coisa de episódios que as pessoas assistem e em cada programa ele pega um tema e trata. Hoje, evidentemente, a saúde é um tema forte. Veja, é claro que ele fala muito mais de economia. E isso não é porque Lula goste mais de economia ou menos. Não, é porque pesquisa está dizendo que a economia é a grande preocupação dos brasileiros. Agora, um dos lugares que você consegue bater fácil em Bolsonaro é aquela... Os americanos têm essa expressão, né? Aquela fruta que está fácil de pegar no pé, né? Vai lá e pega. Um dos lugares que ele consegue bater fácil no Bolsonaro é na gestão de saúde, porque evidentemente é um desastre. Agora, veja que é um programa que não é feito para médico, né? É feito para a população que usa o sistema público de saúde. Que é, evidentemente, a gente sempre volta para isso, porque essa é a coisa chave nessa campanha. Isto é um programa feito para a classe C, para aquela classe média baixa ou os pobres mais ricos das periferias urbanas, que são o público de indecisos que tem para você pegar nessa eleição. O mutirão do SUS para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias que aumentaram após a pandemia. Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil. Lula também vai aumentar a distribuição de medicamentos pelo SUS e ampliar o programa Farmácia Popular. Nós temos que voltar a ter dignidade. E eu sei que com o Lula nós vamos ter isso. Eu tenho certeza, como existe um Deus no céu, que o Lula voltando as coisas vão melhorar para nós. Curioso isso nessas tomadas aéreas de multidões no dia seguinte à micareta bolsonarista, é porque um dos argumentos que acontecem muito nas redes bolsonaristas, e não é verdade, mas acontece muito, é que o Lula não faz multidões e o Bolsonaro faz. Os dois fazem. Os dois têm a capacidade de levar muita gente para a rua. E eles estão considerando importante mostrar isso hoje. As mulheres brasileiras, fomos sempre eco, chegou a hora de sermos vós, fomos sempre coadjuvantes, chegou a hora de sermos protagonistas na nossa própria história, ao lado dos homens. De forma diferente, porque é o diferente que se soma na grandeza. Porque eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 198 anos de história do Senado Federal. A mulher precisa ter o espaço que ela merece na sociedade brasileira. Se eu virar presidente, o primeiro projeto que eu vou pedir para pautar na Câmara dos Deputados é igualdade. Lembra daquilo? Voto-chave no macro. É a população periférica, das grandes periferias urbanas, classe média baixa, os pobres mais ricos, e principalmente a mulher. É com essa pessoa que a Simone Tebet está falando, né? ...idade salarial entre homens e mulheres. A mulher ganha 20% menos que um homem. Ela é uma mulher, isso é importante, mas ela é uma grande mulher, isso é mais importante ainda. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens terá negros, mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seja do meu partido. Ela me deu esperança de um novo mundo. É uma luta constante e a mulher se forja nessa luta, porque nós sabemos que tudo vai ser mais difícil para nós. Eu acho super importante isso que está acontecendo, porque você vê que é um discurso, é um novo liberalismo brasileiro. Isso aqui é um liberalismo progressista que está aparecendo. Tem alguma chance nessa eleição? Gente, zero. Mas você vê todas aquelas pautas que eram pautas tipicamente de esquerda, alguns anos atrás, o feminismo, o movimento negro, a inclusão de pessoas com deficiências, o movimento LGBTQIA+. Você começa a perceber que isso está vindo para a direita como discurso também. Sabe por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, conforme você vai aumentando, o nome disso é a janela de Overton, é aquela coisa de, conforme você vai ampliando o número de pessoas, que consideram base com determinado tipo de tema, aquilo vai se transformando com mais força em política pública, aquilo vai se transformando em transformação da sociedade. Desculpa o trocadilho acidental, mas, no fim das contas, a questão aqui chave é tem uma transformação acontecendo. Em 2026, a gente provavelmente vai ver isso muito. E de onde que isso vem? Isso vem de uma turma, de um liberalismo, que precisa se distanciar da extrema-direita, precisa mostrar, olha, a gente é outra coisa, a gente está pensando outra coisa, as nossas preocupações são de outra ordem. E nesse sentido, no sentido de uma transformação do discurso liberal para um liberalismo mais progressista, a campanha da Simone Tebet é uma campanha possivelmente inaugural de uma nova maneira de se fazer política dentro de um determinado campo ideológico. Isso é bom, isso é bom para todo mundo. Porque eu represento 53% da população brasileira, que são as mulheres. E ela, como mãe, como mulher, ela sabe os problemas que a gente tem, né? E eu vi ali uma mulher falando, não se intimidava diante daqueles homens. Então, eu quero dizer, para o presidente da república, nem é para o candidato, que fabrica fake news e que fala em verdades. Eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Desde quando eu vi essa mulher na televisão, eu falei, esse meu voto é da Simone. E a mulher, ela tem que ser respeitada. E ela vem passando isso para a gente. O Brasil que verdadeiramente precisa mudar, precisa da sensibilidade e da alma das mulheres brasileiras. E eu conclamo todas vocês a se somar conosco. E assim, juntos e juntas, que nós vamos mudar o Brasil de verdade. Simone, vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15. Simone, vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15. Simone, vote na mulher. Simone, é 15, nela eu vou votar. Mara Gabrilli, mais em evidência nessa propaganda de hoje, né? Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. A gente sabe que a pandemia e a guerra geraram crise no mundo todo. Mas aqui no Brasil, a gente está superando. Porque o governo Bolsonaro incentiva a geração de emprego. Desde quando assumimos, diminuímos vários impostos do Brasil. Também zeramos os impostos. Total, está tudo um grande borrão, né? Mas estão resolvendo aquela coisa pesada de alto contraste dos primeiros programas da pele do Bolsonaro, né? Imposto, a cesta básica. Cortamos em 35% o IPI de mais de 4 mil produtos. Você viu nos combustíveis, o ICMS estava lá em cima, passamos para um teto de 17%. A gasolina está mais barata. O álcool também. O Brasil está dando certo. O Brasil está dando exemplo para o mundo. O desemprego caiu. PIB subiu. Combustíveis caiu. Exportações subir. Impostos cairam. Arrecadações subiram. Investimentos subiram. Em plena pandemia. Eu tenho impressão, tá? Que esse discurso, o imposto tal caiu, o outro não sei. Eu acho que isso não quer dizer nada para a maior parte das pessoas. Impressão. O Brasil gerou 4 milhões de novos empregos. Anota aí. Com Bolsonaro no próximo governo, tem mais 6 milhões de empregos chegando no Brasil. Quem aí sabe a diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar, hein? Não sei, explica aí. Os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem auxílio Brasil de no mínimo 600 reais, agora receberão mais 200 reais se começarem a trabalhar. Vai ser 800 reais mais... Não basta 600. A gente não está conseguindo nada com 600. Arranja um jeito de oferecer mais 200. Isso está previsto no orçamento? Nada. Nada. Isso aqui é tudo mentira. No mundo do software, a gente chama disso de vaporware. Você anuncia que você vai ter um determinado produto, nem começou a desenvolver. mas anuncia. Vai que cola. Mas o salário do trabalho... Eita, coisa boa! Quando Bolsonaro dá os 200 reais a mais, ele incentiva o trabalho. Isso é o oposto do que o PT fazia, porque para receber o antigo Bolsa Família, as pessoas não podiam trabalhar. Lembra? Muita gente deixou de arrumar o emprego justamente para não perder o Bolsa Família. Olha, a gente tem estudos sobre isso, tá? Não aconteceu assim. Primeiro, o Bolsa Família, até porque herdou do programa do Cristóvão, né? O Bolsa Família não era sem condições. O Bolsa Família estava atrelado com a criança estar na escola. E um dos motivos pelo qual o programa era pago para as mulheres era justamente porque a mulher tinha sensibilidade para fazer isso e para cuidar desse dinheiro e o homem não. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Agora, tem muito estudo sobre o que aconteceu com as pessoas que tiraram o Bolsa Família, que tinham o Bolsa Família. Cara, essas pessoas iam atrás da vida e era uma vitória sair do Bolsa Família. Tipo, existem estudos a respeito disso. O Bolsa Família é um programa referência mundialmente, entre outros motivos, pela quantidade imensa de pessoas que conseguiu sair do Bolsa Família. O Bolsa Família também impediu de gerar emprego no sertão nordestino. Essa transpulsão do Rio São Francisco que o PT passou 16 anos lá e não fizeram e agora ele chegou e concluiu essa obra para Paraíba que a coisa mais importante para o Nordeste é a água e ele levou. A chegada da água deixou a terra boa para produzir alimentos e gerar empregos. As águas do velho Chico Chegou no meu sertão E graças a Bolsa As águas chegou Bolsonaro funciona a transposição E é Bolsonaro na veia. 22. É 22 neles. É 22. 22. Duvido que você sabia. Ciro é filho de professores e ele mesmo foi professor de direito. Foi também deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro duas vezes. Recusou três aposentadorias e nunca aceitou morar em palácios. Nunca empregou filhos em cargos públicos e nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Eu estou disputando pela quarta vez a presidência da república. Me sinto mais preparado do que nunca porque o que mais fiz na vida foi trabalhar pelo Brasil. É por tudo isso que eu venho pedir o seu apoio. Juntos nós vamos construir uma grande nação. Super bem fotografado aqui, né? Essa é uma coisa que ele está batendo aí é que você vê isso em várias pesquisas. A percepção que o eleitor tem do Ciro é de que ele é super preparado. Às vezes o eleitor não entende o que o Ciro está falando. Isso é uma outra questão. Mas, seja lá como for, a percepção é sempre de este é um candidato extremamente bem preparado. Isso é algo que ele passa. Ele genuinamente passa essa percepção para o eleitor. Faz muito sentido o programa político tentar bater nessa tecla. Olha, eu sou o cara preparado dessa turma toda. E é tão importante eles variarem os temas do programa. Eles não estavam fazendo isso. Isso é super importante. Fizeram um sobre educação. Mas fica batendo aquela coisa de economia, economia, economia que o Ciro acha que... Ele fala bem com o povão a respeito de economia. Ele não fala. Ele fala bem para trabalhista. E para os trabalhistas ele não precisa falar isso. Então, é claro que faz sentido você pincelar as políticas principais. Mas tem que passar por outros temas. E, de certa forma, essa coisa da percepção de preparo é um outro tema. Isso é importante ele trabalhar. Você vai poder ver esse programa do Ciro completo hoje à noite e ao vivo. Começa às 20h45 e o endereço está aqui. cirotv.com.br Combinado? Pela primeira vez, católicos e evangélicos caminham juntos numa eleição presidencial. Estamos unidos em favor da família brasileira, pois é um momento crucial para o destino do Brasil. Acredite, se a esquerda voltar, nossas liberdades, nossa fé, correm grande perigo. Seu melhor protesto é o voto. Vamos juntos. Vote 14. Que terrorismo horroroso, né? O PTB deve ser um dos partidos mais nojentos que a gente tem. Nossa. Eu não sou jeturista não, tá? Mas coitado jeturista está se revirando no túmulo com o que Roberto Jefferson faz com esse partido. Todas as pesquisas já mostram Soraya crescendo. Ela não está do lado de ninguém que faz o que é errado, porque Soraya está do lado que é certo. Agora, você que também é a favor do que é certo, já tem em quem votar. Soraya. Dora e Maria são irmãs. A história de vida delas e da pequena confecção que administram é um retrato das dificuldades que a legislação tributária impõe a quem empreende no Brasil. Dora, quantos funcionários vocês têm aqui? São todos registrados, é CLT? Como é que é? Todos CLT. Então, a carga tributária em cima da folha de pagamento é alta? Muito alta. Se vocês não pagassem tantos impostos, vocês conseguiriam contratar mais gente? Sim, com certeza. Eu reparar o funcionário registrado praticamente... Talvez vocês tenham a impressão de que esse discurso, esse papo de empresário não seja bom para a periferia urbana. É super bom. É super importante. Essa coisa do empreendedorismo é um troço super forte e as pessoas sentem concretamente as dificuldades de você abrir um salão de barbearia, uma birosca, uma lanchonete, uma coisa assim, uma confecção. Esses... É muito difícil para um pequeno empresário levantar. E ele é visto com muita frequência pela esquerda brasileira como um vilão, quando é quem... É engraçado essa coisa, né? É que é quem gera emprego. Enfim, é um discurso acertado. Eu tenho a impressão que a Soraya não atinge ninguém, tá? Mas... Aí dá aquele desânimo, né? Lá vem o ACPMF única do Marcos Sintra. Como é que alguém pode achar que o ACPMF vai ser popular, né? Vocês sabem qual é o percentual de tributos que vai de tudo que vocês produzem aqui? Eu acho que é uns 30%. Hoje a gente tem 22 funcionários. Se o governo deixasse, a gente poderia estar contratando muito mais. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Por todo o Brasil, quem ouve a Soraya, luda pra Soraya. Eu ia votar no Bolsonaro, agora eu vou de Soraya. Eu ia de Lula, agora eu vou de Soraya. Eu ia votar no Bolsonaro, agora eu sou Soraya. Soraya, ela... Tem uma coisa esperta aí, vocês percebem, parece que é uma coisa... Ah, eu era Lula, eu era Bolsonaro, eu era Lula, eu era Bolsonaro... Não, não, não. Tem várias pessoas que dizem eu era Bolsonaro. Uma só pessoa que diz eu era Lula. Ela tem uma compreensão que está corretíssima, que é a seguinte. Dois candidatos vão pro segundo turno quando há segundo turno. Um pros eleitores de direita, outro pros eleitores de esquerda. É o que torna a vida do Ciro muito difícil, porque ele tem que tirar o Lula do segundo turno. Enquanto que a Soraya ou a Simone tem que tirar Bolsonaro do segundo turno. As chances de conseguir são, olha, mínimas, mínimas. Eu, francamente, não vejo espaço pra que isso aconteça. Agora, o objetivo da campanha tem que ser esse. Tirar voto pra ela, no caso dela, do Bolsonaro. Então tem um ali do Lula, todo o resto é eu era Bolsonaro, agora eu sou Soraya. Vira onça e também vira voto. Eu ia votar no Bolsonaro, mudei o meu voto, agora eu sou Soraya. Prestem atenção na Soraya porque ela veio pra fazer a diferença. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu assumi um compromisso na vida, um compromisso com aquilo que é certo. Quando eu vi o Brasil mergulhado naqueles escândalos de corrupção, a partir de 2013, eu, indignada como muitos brasileiros, resolvi sair da fila dos que reclamam e entrar na fila dos que fazem. E aí eu acabei me unindo com outras pessoas e me tornei uma das líderes dos movimentos de rua anticorrupção. Porque lutar contra a corrupção é o certo. Vote Soraya presidente. Soraya! Eu implico um pouco com essa coisa maniqueísta, ter o certo e ter o errado. Enfim. A gente tem outro encontro no sábado, né? Até sábado, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.